Bom dia, povo lindo do canal! Gente, hoje eu venho aqui fazer mais um vídeo pra vocês. Hoje eu, o Samuel e o Joaquim, a gente vai tentar fazer aquele slime caseiro que o pessoal ensina aí na internet, que a gente vai fazer também com ativador caseiro. Vamos ver se vai dar certo, que eles estão querendo muito fazer. Então eu vou fazer com eles hoje, vou mostrar pra vocês. Aí vou mostrando um pouco do meu dia a dia pra vocês, pessoal. Espero que vocês gostem, né? Antes de mais nada, já vai se inscrevendo no canal, quem tá chegando agora, que isso vai ajudar muito o nosso cantinho. Ative o sininho, deixe aí nos comentários o que vocês estão achando do vídeo. Caso vocês queiram ver algum vídeo aqui da roça, relacionado aqui à roça, é só vocês escreverem aí no comentário, que eu posso estar fazendo pra vocês. E depois que assistirem esse vídeo, pessoal, compartilhe com o máximo de pessoas, que isso vai ajudar muito o nosso cantinho. Então vamos lá pra mais um vídeo. Gente, olha o dia aqui hoje. O John tá ali. Vem, John, vamos lá. Vou dar ração pra você, vem. Olha, gente, a minha hibisco, como tá linda. Olhem só, pra vocês verem. Como que tá lindo o meu hibisco ali também, ó. Carregado de flor. Esse aqui é um rosinha. Um tom bem clarinho. Esse aqui é um vermelho, né, vivo. Olha minhas florzinhas. Meu outro hibisco. Olha. Até que a flor fica no velho já. Esse aqui vai abrir, olha que lenta. Uma ali. Agora eu vou... Ó, meu marido cortou o repolho ontem e jogou a casca aqui em cima. Ai, meu Deus. Agora eu vou lá pra mim dar uma limpada na minha casa. Eu vou lavar uma roupa hoje também. Pra mim começar a fazer o slime com as crianças. Vamos ver se vai dar certo. Se esse ativador que o pessoal usa pra ativar aí o slime. Vamos ver se vai dar certo. Diz que é caseiro, né. A gente vai fazer pra ver se vai dar certo ou não. Então, vamos lá que eu ainda vou fazer umas coisinhas. E depois eu volto com vocês. Aqui, ó, gente, eu vou limpar a minha cozinha. Né, que tá bem bagunçado. Lavar essa louça, limpar o fogão. Ali meu marido foi passar café. Super roupa de café pra todo lado. Aí eu vou lavar um pouco de roupa. Lavar o banheiro. Mas eu não vou filmar tudo. Senão o vídeo vai ficar muito longo. E depois eu quero filmar com as crianças. Que a gente vai... Testar o slime, né. Pra ver se funciona realmente. Pessoal, agora a gente vai começar a nossa slime. Aqui tá um vidro de cola. Cola de qualquer marca. Aí aqui eu vou colocar cinco colheres de água. E três colheres de sabão em pó de qualquer marca. Aí aqui tá o Samuel e o Joaquim. Oi, gente. Oi, gente. E ontem teve um vidro da tia 3, não? Teve, né? E mamãe? Aí, ó. Vou pegar aqui três colheres. Uma. E eu achei o celular automático. Uhum. Sabe por tanto? Eu acho que é o vidro por aqui, ó. Três. Quatro. Quatro. Cinco. E cinco. Cinco. Agora eu vou pegar o sabão em pó. Gente, o sabão em pó é de qualquer marca, tá? Que são três colheres de sabão em pó. Uhum. Deixa eu ver aqui, peraí. Prontinho, pessoal. Coloquei as três colheres. E agora vamos mexer bem. Até dissolver bem sabão. Esse sabão em pó. Esse aqui é o ativador da slime. Primeiro a gente vai fazer o ativador. Caseiro, que eu venho na internet ensinando. Vamos mexendo, pessoal. Pra ver se vai dar certo. Mexer bem até dissolver bem o sabão. Segura. Tá. Mexer bem, pessoal. Tem que dissolver bem. E até tem um câmera bem aqui, né? Tem, Samuel. Sim. Uhum. E você falou que ia ter um vídeo hoje. Teve, né? Uhum. É o slime. Vamos mexer bem. Pessoal, prontinho. Agora já dissolveu bem, olha. Não tem mais nenhum tipo de pozinho. Já dissolveu bem. Agora eu vou virar essa cola aqui nesse pote. Todo o vidro de cola. Vou chamar o segredo aqui pra mim. Tá. E pra quem faz cola é só falar pra quem faz cola, né? Isso. Ou pode comprar também. Tipo, a nossa avó ela tem, né? Tem. Vamos dar um pouco de questão. Vamos virar toda a cola aqui. É qualquer marca de cola, gente. A gente usou assim. Como eu paro com o celular, filho. Tá? Prontinho, pessoal. Agora eu vou dar uma mexida aqui nessa cola. Eu não tenho corante aqui. A gente não tem corante alimentício, né? Que fala. Pra colocar aqui. Então a gente vai fazer um slime branco, né? Aí coloca devagarzinho. A gente vai colocando aos poucos. Pra esse ativador. Vai mexendo. Ô, mas gente aí do canal da minha mãe, você viu que eu já vi lá no YouTube. Aqui eles fizeram experimentos. Tem um monte de espuma assim, pô? Uhum. Aí vai mexendo bem. Prontinho, segura aqui pra mim. Maravilha. A gente vai segurar um pouco também, sua mãe. Tá, e depois é outro. Você mexe muito? Não pode ficar mexendo. O celular tem que ficar parado, senão o pessoal não consegue ver. Tá, mas eu devo assim, cima pra o pessoal, tá? Ó, pessoal, como que tá ficando já a nossa slime. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? É. Aqui tem mais um copão, assim, não? Não. Colocar mais um pouquinho de ativador. Vai colocando pouquinho. Pra não... Porque eu não sei como que... Olha, gente, já tá virando uma slime. Então, vamos ver. Aqui na câmera do vídeo, é... Tá bem... Tá bem bonito, assim, não? Tá bem bonito. Tento filmar bem em cima, Joaquim. Vamos vendo, gente, como que vai ficar essa slime. E se não der certo? Tomara que dê, né? A gente viu na internet, né? A receita, né? O de certo, esse deve ser cortado, o vídeo que põe isso, né? Vamos ver como que vai ficar. Se ficar bom, vocês saem de casa, né? Uhum. Vamos ver se a gente vai aprovar ou não. Pera aí. Pessoal, ó. A slime não deu muito certo. Não sei se é a gente que usou ativador demais, mas eu sei que... Não ficou muito bom, não. Ficou uma massinha. Ficou parecendo uma massinha mesmo. Acho que a gente colocou muito ativador. Mas a gente vai tentar fazer... De novo. De novo. Não ficou bom. Vamos fazer de novo. Virou... Mais uma borracha do que mais uma... Deixa eu pegar um pedaço. Ai, meu Deus. Mas a gente vai tentar fazer de novo. Vou ver se eu compro cola. Gente, os meninos ficaram insistindo muito. Aí foram lá e pedir pra minha mãe. Ela deu mais um pouco de cola, porque como ela faz as coisas... Segundo a expectativa. Como ela faz as coisas de aterzanato, então ela tem bastante cola. Depois eu tenho que comprar dois vidrinhos de cola. Dá pra... Ô, sabe pra... Se não der certo de novo, nós pede de novo pra vó, pra aliar. Não, daí não vai dar certo. Daí não deu, né? Vamos tentar a última vez. Não vamos ficar gastando cola, não. Cola é cara, tá bom. É, mas a gente... Ela tem vergonha. Ela tem vergonha. Hoje a gente vai nos esquecer pra falar no canal dela. Ah, é, gente. Minha mãe também tem um canal. É, Clau Mel Selau. Vamos lá conhecer. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal dela. Aí vocês vão lá pra dar uma forcinha pra ela conhecer o cantinho dela. Opa, eu também... Você deixa o canal... Agora eu vou colocar menos ativador, gente, pra ver se vai dar certo. Vamos ver. Coloca bem pouquinho mesmo. E também, gente, não se estrecha, se inscreve no canal lá dela. Tá, tchau. Tá, tchau. Bota esse truco, né, vó? Ela tá, né? Aham. Tá vindo, ó, né? Aham. Que bom. Vamos ver agora, gente, como que vai ficar. Agora eu vou colocar bem pouco aquela hora. Acho que eu exagerei no ativador. É, mas, gente, ela não pode mostrar o foco também. É, mas ela tem que começar a mostrar, né, lá no cantinho dela. É, assim a gente tem que fazer, ó, bem pouquinho. Agora, agora eu não vou colocar muito, não. Vou mexer esse daqui. Samuel, segura o potinho pra mim mexer. Será que não vai ficar as peças novas? Isso. Ó, aquele dali virou um bagaço. Deixa isso aí, hein, Joaquim, depois pra nós comparar. Mas tinha virado o slime só, tia. Segura firme, Samuel. Tá. Vou mexer aqui. Vamos ver como que vai ficar. Agora eu não vou colocar mais do que eu já coloquei. Eu vi que tem que mexer bastante. Ó, gente, tá querendo virar uma slime. Vou colocar mais um pouquinho só do ativador. Bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo agora. É, pra não ficar desse jeito que sobra. Pra não ficar igual. Eu acho que eu pôs muito. Não, agora eu coloquei pouco, né, aquela hora eu coloquei muito. Já aí, ó. Gente, vou colocar mais um chiquinho. Porque ainda não tá virando mais slime. Bem, não se esquece de chegar aos 5 mil, eu tenho uma live. Uhum. Que Deus quiser, né? É. Segura o bote pra mim. Tá mais urgente. E também, é, a minha mãe já chegou aos 3 mil inscritos, né? Uhum. Agora nós estamos rumo aos 5 mil inscritos, né? Pra tomar live. E também, é, só que vocês não viram lá na roça, tinha lá nosso vídeo, né? Uhum. Então, acho que dá lá uma foto. Pra quem não assistiu, vai lá. Acho que vou ter que colocar mais um pouquinho. Deixa eu mexer aqui um pouco. Misturar um pouco. Vamos mexendo. Tomara que dê certo. Tomara que dê, né? Eu vi na internet, o primeiro saiu. Deixa aí. Saiu o colo, mas eu tive que ir lá. Eu limpei isso aqui, ó. Deixa aí, então. Joaquim, pra depois nós comparar esses dois. Vamos ver se esse vai dar certo. Se der, ele vai ficar frio. Tomara que dê, né? Nem virou a têntil lá na slime, virou uma borracha. Virou? Não, segura pra mamãe. Tá. Mexendo. Tem um corante pra colocar aqui, né? Mas tá bom, vai ficar uma slime branca. Se der certo, né? Se ficar igual. Gente, mais uma vez, não deu certo. Olha, não sei. Eu fiz tudo do jeito que ensinaram lá na internet. Eu tô achando que essas turmas, os ativadores escondidos. Não é possível, porque a minha mãe também já tentou. Ela falou várias vezes fazer pro Joaquim de tudo jeito. Já que ensinaram com ativador caseiro. E não deu certo. Mas tem outro tipo de ativador. Então, tem pra comprar, né? Tem pra comprar. Então, pra comprar, de certo, dá certo. Fazer em casa. Mas com ativador caseiro não dá, ó. E virou uma meleca. Uma meleca de slime. Virou uma meleca de slime. Gente, não deu certo. Vocês viram, né? A slime dos meninos. Eu vou comprar pra eles mesmo. Porque com ativador, com certeza, dá certo, né? Mas eu não vou ficar comprando mais cola. Vai que com ativador também não dá certo. Então, eu vou comprar já a slime pronta pra eles. Porque não deu. Agora eu vou lá na minha mãe almoçar. Já deixei um frango aqui descongelando. Fazendo a janta. Pegar uma laranja aqui. Pra mim, que eu gosto de comer laranja com comida. E vou lá na minha mãe almoçar. E já que eu volto com vocês. Pessoal, agora eu tô assando um bolinho aqui no forno. Fiz um bolinho de cenoura. Tá aqui. Opa, tá aqui, tá certo. Eu tirei aqui porque eu tava... Vou bater agora, fazer um suco de maracujá. Comer com o bolinho ali, ó. Tá assando o bolinho de cenoura. E agora eu vou bater um suquinho de maracujá aqui, ó. Já tá o maracujá. Pra mim comer com esse bolinho de cenoura. Aqui. Pessoal, já fiz o bolinho, ó. Já tá até indo embora. Não ficou muito bonito, mas tá muito gostoso, gente. Nossa, tá uma delícia. Aqui tá meu suquinho. Que eu vou tomar agora com o meu bolinho. Já comi um pedaço. Agora eu vou comer outro pedaço aqui. Porque tá muito gostoso, nossa. Tá muito gostoso mesmo. Ficou muito bom o bolo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal, né? Quem tá chegando agora. Ative o sininho. Deixe o joinha. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que isso vai ajudar muito o nosso cantinho. E até o próximo vídeo. Se assim o nosso bom Deus permitir. Tchau!